E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds! O Ranger Verde da série falou sobre o fato do Ranger Verde do filme, já está confirmado, e o elenco querer aquela mudancinha que já falamos em outro vídeo. Quer saber o que ele disse? Depois já vem aí pra assistir o vídeo até o final e se inscreve no canal! Power Rangers está tirando onda e agora já se sabe que o Ranger Verde virá no segundo filme. Outra coisa que você também já sabe é que o elenco quer um Ranger Verde mulher. É, deixei até aí a opinião pra vocês darem no outro vídeo. E agora o ator Jason David Frank, que fez o personagem Tommy Oliver na série, falou sobre o assunto. E disse, não importa qual a cor da sua pele, não importa se você é do sexo feminino ou você é do sexo masculino, não importa, quando você está naquele spandex com a roupa, será um super-herói. O Ranger Verde chuta bundas e o Ranger Verde sempre foi o mais popular. Isso aí eu já não sei, tá? Aí é a opinião dele, eu acho que todos do elenco da primeira temporada são muito populares. Mas tudo bem. Aí ele concluiu dizendo, não importa o que Ryan Saban faz, as pessoas vão adorar. Ele não permite algo que os fãs não gostariam. Depois de assistir o filme, tudo é possível. E o ator ainda teve a oportunidade, se você já assistiu o filme, você já sabe, se você não assistiu ainda, ele aparece no filme novo ao lado da Kimberly. Agora, assiste e tenta encontrar eles dois por lá. E também, deixa a sua opinião aqui. O que você acha, cara, dessa história toda do Ranger Verde ser uma mulher? Eu já dei minha opinião, mas agora estou esperando a sua. Agora curte, compartilha e se inscreve. E clica no sininho para receber notificações quando tiver vídeo novo, tá? Até a próxima e tchau!